Era impossível, impossível, eu queria contar um negócio aqui velho, quando tava no 1-2, o Fallen me mandou uma mensagem falando que ele tava chateado porque o sticker nosso não ia dar certo, porque eles não deixaram, e eu falei porra Fallen, eu só quero vocês no meio, e eu pensei assim velho, esse cara sabe que vai tá lá, tá ligado Tigrão, eu falei porra, mas esse cara sabe que vai tá lá, e ele tá lá velho. Galera olha só, recadinho aqui muito importante pra você aí que adora um bom FPS, eu tenho certeza que você já jogou ou ouviu falar em Combat Arms, mano o jogo tá com tudo mano, esse é o momento pra você voltar a jogá-lo, tudo porque agora ele tá sob nova direção, a Valof vai cuidar né, dos serviços de Combat Arms aqui no Brasil a partir do dia 3 de outubro, e é claro que eles estão liberando muita coisa legal pra você que baixar, se cadastrar no jogo agora, agora mesmo. Mano, melhor ainda, se você já jogou Combat Arms, se você tem uma conta aqui dentro do game, se você transferir essa conta para a Valof né, que agora é o editor aqui do Combat Arms, o usuário transferido receberá vários brindes legais demais, e é claro que isso também vale para novos usuários, o negócio aqui tá tão insano né, que durante esse evento que tá rolando esse mês, o usuário né, você aí, vai ganhar também, presentes por lugar no jogo todo dia, olha só que da hora mano. Aqui tem Gift Bag no valor de 200 dólares, armas e equipamentos de inspiração brasileira, tudo de graça, colete de reconhecimento permanente do Brasil, mochila Recon Brasil permanente também, tem muitas armas né, e equipamentos né, com temática brasileira, cara, ano de Copa do Mundo né, como diria Toguro, esse é o momento pra você voltar a jogar no estilo, atiradores tropicais duplos brasileiros e muito mais. Mano, nesse evento aí de relançamento do jogo tem muita coisa legal, você vai ganhar muito mais XP né, durante um período de tempo, então não perca tempo, baixem agora pelo primeiro link da descrição, vem aqui pegar seus itens mano, não perca tempo, Combat Arms, primeiro link da descrição é nóis. Vamos começar com um feito histórico que ficará marcado nas páginas de CSGO pra sempre mano, feito por um time BR, olha só que louco. Mano, é o seguinte, se você tá por fora da parada, esse ano vai rolar um campeonato de CS que não é qualquer campeonato, é o Major, que é uma espécie de Copa do Mundo do CSGO. Campeonato mais importante do CS. E o mais da hora de tudo, o que ele vai acontecer aqui na cidade maravilhosa, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, olha só que louco. E é claro que num campeonato desse, ainda mais na nossa casa, o que não pode faltar é time BR. E sem dúvida o time que a galera tem mais carinho né, pela história, por tudo que fizeram no meio do CSGO, é o time do Fallen né, que hoje é imperial. Só que meus amigos, a parada ficou bem intensa para o time dele, tudo porque na fase classificatória né, que dava vaga no Major, eles perderam duas partidas, ganharam uma e perderam duas, ou seja, ficou bem complicado para eles conseguirem essa vaga. Digamos que ficou quase impossível, é só você fazer uma matemática simples, de três partidas eles ganharam uma e perderam duas. Caíram ali nos losers né, para eles conseguirem a vaga eles tinham que ganhar quatro partidas seguidas. Se de três eles perderam duas, imaginem só ganhar quatro seguidas. Eles só tinham a opção da vitória, qualquer derrota para qualquer time que eles enfrentassem ali, tiravam eles do sonho né, de jogar um Major aqui no Brasil. As chances eram de 0,1%, mas é aquilo né galera, enquanto tiver 1% de chance, haverá 99% de fé. E eles foram atrás. Confesso a vocês que teve momentos que eu achei que não ia dar, teve partidas muito complicadas, muitas viradas insanas galera, mas eles foram lá, conseguiram uma, duas, três e na quarta partida ali, que era decisiva né, para garantir a vaga, o jogo foi bem complicado ali contra a Complexity, que é uma excelente equipe de CSGO. E tudo empatado, cada time tinha ganhado um mapa, e no mapa final ali, vários overtimes, mas não teve jeito mano, a vaga estava predestinado tá ligado, tinha que ser dos brasileiros. Ganhar é muito bom né, mas ganhar dessa forma que eles ganharam ali, é algo tipo surreal. Confesso que eu nunca irei esquecer esse momento, que foi algo muito emocionante quando o jogo acabou ali. Tenho certeza que se você estava acompanhando mano, dificilmente conseguiu segurar as lágrimas, porque eles conseguiram fazer o quase impossível. Vambora, é só pegar o Feng, é só pegar o Feng. Tem o nosso vindo por trás, tem o nosso vindo por trás. Calma, o Feng é perigoso, tem o nosso vindo por trás. É o Fer, é o Fer, a gente vai sair. É o Feng. Vamos no Major, porra! Vamos no Major! Vamos! 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 Aconteceu de volta, aconteceu! Aconteceu! Galera, agora olhem só que bizarro, o Leo Stronda resolveu abrir a stream e jogar um GTA Sandras para desestressar. Tudo certo, né? Até que ele terminou uma missão ali, para fazer bonito ele resolveu pular do avião. E não é que ele conseguiu ser atropelado por um outro avião em pleno céu aberto ali, cara. Isso nunca aconteceu comigo. Até uma curiosidade minha, já aconteceu alguma vez na vida isso com algum de vocês aí? Comenta aí embaixo, porque com ele aqui, olha só, o cara ficou puto. Quais as chances disso acontecer, né? Vou pular aí, foda-se! Oh, porra! Ué! Como assim? Ah, é sério que isso aconteceu? O que é isso acontece comigo, essas porra, meu irmão? Porra, vai tomar no seu cu, rapá! Como é que eu tô saindo da missão, a milhão, passo um avião de manobra de fumaça, lá na casa do caralho, e me mata no alto, no ar? É, meu amigo, pode xingar, rasgar a tanga, mas não tem jeito. Vai ter que fazer a missão de novo, meu amigo. Que azar, hein? Tá achando que eu sou otário, porra? Vai se fuder, então. Galera, agora olhem só que momento tivemos na Evo desse ano. Pô, depois de dois anos aí sem evento, né, presencial ali, a galera tava querendo curtir, tá ligado? Cada momento dessa Evo. E é claro que isso inclui tudo, né, até ali, até a inicial, antes de começar uma batalha. Só que os jogadores ali, mano, acabaram pulando essa intro ali, e, mano, a plateia ficou pistola, porque eles estavam preparados pra gritar ali junto com o céu. E olhem só a reação deles quando essa intro foi pulada. Mano, até o narrador ficou louco quando eles pularam ali a intro, né? Ainda bem que os caras tiveram bom senso, voltaram atrás ali, resolveram escolher de novo os personagens. E aí sim a plateia conseguiu dar seu show. Olha só como é que ficou louco. Agora vamos falar de Xauhai e E.T. Dois dos melhores jogadores de The King of Fighters do mundo. E por serem tão bons, estão sempre se enfrentando em finais de campeonatos. Isso faz com que a rivalidade entre os dois seja muito acirrada. E os dois acabaram se enfrentando na final da Evo de 2017. E o cenário nesse ano era o seguinte. Xauhai vindo da Losers e assim precisaria ganhar aquele set pra resetar tudo e tentar ser campeão depois. Já o E.T. só precisava vencer. Só que no confronto, Xauhai largou na frente. Em certo momento do game, ele tava com dois personagens contra um único do E.T. Só que o personagem era Goro Daimon. Goro Daimon é uma espécie de boss disfarçado. E o E.T. provou isso virando uma partida de forma incrível. E levantando uma multidão de pessoas que estavam assistindo no local. E o E.T. just looks, like, perpetually disappointed. I don't know what to do, man. No! Oh, no! E atleta! E atleta! E atleta! E atleta! A little... E atleta! E atleta! Algo! Oh! É sobre! To's over! He's got him! It's over! It's over! 17-1! Ele fez nação! Water works everywhere! There's a waterfall here! It's Las Vegas, Nevada! Ele finalmente did it! É amigos, Shao Hai jogou demais, só que o E.T. fez algo de outro mundo e venceu Não é à toa que o apelido dele é E.T. né Galera, então é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero de coração que vocês aí tenham curtido Verifica se deixou o like, hein Fique com Deus que é a base de tudo e até Nem roteiro de cinema, amigão Pode escrever a história que você quiser Não vai sair com tanta dificuldade, tanta energia E tanto amor quanto a gente entrega pelo que a gente faz E a gente, vou aproveitar eu aqui Pra mais uma vez mostrar minha gratidão por vocês O que vocês fazem por nós, também não tem palavras Nós estamos juntos nessa Vamos jogar o Major do Rio, o Major em casa Pra mim isso aqui é maior que uma vitória de Major É um dos melhores domínios da minha vida Obrigado a vocês por tudo